Policiais penais em Maiu Mirim realizaram doações de cestas básicas ajudar a quem precisa em servir melhor a sociedade mineira Esse foi o lema, né? Foi com base nesses fundamentos que mantimentos foram doados para instituições e famílias carentes da cidade Sensacional esse trabalho, hein? Já põe aplauso aí, Gabigol As cestas foram montadas a partir de uma campanha de arrecadação realizada pelos funcionários da unidade A ação que faz parte do movimento Polícia Penal, além dos muros Contou com a participação de funcionários e de parceiros da unidade prisional Ao todo, 38 cestas básicas foram doadas Um abraço para a turma da Polícia Penal de Maiu Mirim Eu aproveito para abraçar, nós temos amigos também, né, Jarão? Policial penal, trabalha em Tambacurima, é de Toflotone Grande amigão nosso lá, né? Tem meu sobrinho aqui em Conselheiro Pena, o Eder Silva Tamo junto!